Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Política em Ação aqui na TV Câmara de Passo Fundo. Nosso programa tem entrevistado lideranças comunitárias que fazem um trabalho voluntariado para suas comunidades na cidade de Passo Fundo. Hoje recebemos a presença do líder comunitário Marcelo Chaves, mais conhecido como Marcelinho, representando no momento o bairro Petrópolis. Boa noite, Marcelinho! Boa noite, Merlin! Prazer imenso estar nesse programa Política em Ação que fala do desenvolvimento comunitário de Passo Fundo, que a força é dos bairros e vidas de Passo Fundo. Marcelinho, conta um pouquinho rapidamente, antes de nós entrar no assunto dos problemas positivos e negativos do bairro Petrópolis, um pouquinho da tua trajetória como liderança comunitária na cidade. Liderança comunitária. Eu comecei, porque eu morava com a minha família, no bairro Rodrigues. E ali eu estudei no Mineiro Jesus, Monte Castelo, Protássio, fui presidente do Grêmio Estudantil do Protássio e aí, num convite dos amigos do movimento comunitário, eu comecei a me elegeri presidente da Rodrigues, dois mandatos. E aí me movi na UPAF, cortei a campanha da UPAF, do Luizinho, Saúl, Patrícia Cavalcani, pessoas, lideranças fortes no movimento comunitário. Fui coordenador da Mais Bela Comunitária, que é um dos, pra mim, um dos maiores eventos que tem da UPAF, de todas as histórias. Fizemos dois eventos maravilhosos lá no Passo 1. Então, eu tenho uma trajetória muito boa e depois meus pais se mudaram pra Petrópolis, acabei indo pra Petrópolis, já estou no terceiro mandato pra Petrópolis também. Que boa coisa, você mencionou aí liderança da cidade que, inclusive, o Patrick foi três vezes vereador, né? O Saúl, o vereador, o presidente da Câmara, o atual vereador, mostra a valorização, né? A importância do movimento comunitário, né? E nós temos mais outros nomes que foram presidente de bairro, tipo o Leandrinho Rosso, o Rafael Colucci, Pedrinho Danelli, cara, aquela... muita gente passou pelo movimento. É uma forma, o movimento comunitário, as lideranças, é uma forma voluntária, né? Uma doação que você dá pra comunidade. E aí vem o agradecimento, certo? Da comunidade a essas pessoas quando colocaram o seu nome, né? Mas vamos falar um pouquinho do bairro Petrópolis. Petrópolis. Bairro Petrópolis. Parece que o bairro Petrópolis é uma outra cidade, né? É uma outra cidade muito grande, né? Porque ele começa aqui na ponte, aqui do Rio Passo Fundo, e vai até o Trevo, os dois lados. Ele é bem grande, bem amplo, então tem muita demanda, muita coisa, muita coisa que já foi feita e muita coisa pra se fazer. Sempre tem coisas pra se fazer, né? Veja bem, da ponte que você fala ali do trem, ali, aqui do... Não, não, na ponte aqui, na ponte do Rio Passo Fundo. Ah, é? É do Rio Passo Fundo. Ah, achei que era só lá. Não, não, não. Aqui, ó, a Câmara de Vereadores é Petrópolis. É Petrópolis. É Petrópolis. É um bairro muito grande. E o acesso para o bairro Petrópolis, ou para aquele lá da cidade, só tem um, né? Embaixo... Só temos... Nós temos um grande gargalo, um grande problema hoje da Petrópolis é a mobilidade urbana, a questão do trânsito. Porque nós temos só uma entrada, Avenida Brasil. Não temos uma entrada na esquerda nem na direita. Então, tu entra, se tu quiser ir pra outro lugar, ou tu vai pra BR, ou tu vai parar lá no... Lá no São Cristóvão pra tu sair. Ou só tem uma entrada. E quando é o horário do pico, que é o horário da universidade, que tá todo mundo voltando do serviço da universidade, é... Já teve algum estudo de outros governos, ou nesse governo, tentando... Nós discutimos num plano de diretor ainda do governo do Luciano. Paulão até coordenou, sabe? Paulo Severo. Qual que era a alternativa, então, ali? Cara, nós teríamos duas alternativas. Uma alternativa era um túnel que ia ser atrás da... Aqui atrás do Bourbon. Só que ali foi feito um loteamento que... Que trancou. Hoje não tem como nós fazer o túnel. Seria mais ou menos assim na continuação da Moroma? E na continuação da Mourom. E na Mourom, da UNA... Podia ser Mourom o Gaspar Martins. O túnel ia fazer... Mas daí, como criou esse loteamento ali, um loteamento grande ali, infelizmente nós vamos ter essa alternativa. Uma alternativa que já foi falada uma vez, e que eu acho no futuro, os próximos prefeitos, ou o próximo prefeito, vão ter que estudar e ver, é o sétimo céu. Vamos fazer um viaduto que caia ali na Uruguai. Que caia ali... Passa atrás da prefeitura. Passa atrás da prefeitura. Seria uma alternativa, um viaduto. É uma obra audaciosa, né? Uma obra grande. Custo grande, né? Custo grande, né? Teria que ter muita verba de emenda parlamentar, o governo estadual, o governo municipal. É um troço, acho que, muito, muito grande. Mas hoje é a alternativa que nós temos. Não temos outra alternativa, né? Para entrar. Que seria um bombo que daí tu pega todo o fluxo que vem da UPF, em vez de vir pela avenida, tu desaguava ali na Uruguai, né? Fazia um desvio pela Rua e Barbosa. Então, a Avenida Brasil, indo no sentido, na saída lá para o trevo da UPF, dos dois lados, tem loteamentos e vilas. Tudo isso engloba o grande bairro Petrópolis. É o grande bairro Petrópolis. Nossa, Marcelo, mas é muito problema aqui nisso. É bastante. Não, mas até que tem feito muita obra. O governo do Luciano, vamos começar lá, né? Do início do meu mandato. Sim. O governo do Luciano, nós conseguimos um parque linear, que foi um cartão postal para Petrópolis, né? Que é um cartão, sempre foi um cartão. Esse parque linear, para quem está nos assistindo, fica exatamente lá do início da Brasil, lá embaixo. Da Ideal até o Sétimo Céu. Aí, depois, junto com o parque linear, cara, quando eu fui candidato, foi um troço de texto aí. Eu fui candidato, as pessoas não me pediam asfalto, não me pediam escola, não me pediam nada. Eles queriam a Capela Mortuária. Eu inaugurei com o Luciano a Capela Mortuária. Onde é que fica a Capela Mortuária? A Capela Mortuária é no cemitério Petrópolis, ali. Ah, lá no próprio cemitério. Lá no próprio cemitério, lá. Tem um bom terreno que tem ali. Mas o cara expediu só a Capela. Na época, o primeiro mandato meu, era a Capela Mortuária, a Capela Mortuária. Agora, nós estamos bastante na área da saúde, estão reformando o Cais Petrópolis, né? E ganhamos a UBS do lado do Cais Petrópolis, que vai ter duas equipes de saúde, né? Vai ter o Cais e o UBS. E o UBS. E uma articulação que na época fui eu e o Patrício. O Patrício era vereador ainda. Nós fizemos com os bombeiros ali. Estão reformando ali. Lembra que tinha? Estão reformando. Ali vai ter um... Como é que eu vou dizer assim? Vai ter um núcleo que vai atender toda a parte da Petrópolis, São José... Com relação aos bombeiros. Aos bombeiros. Também vai ser... Vai ficar... Ali, bem dizer, vai ficar um núcleo bem forte. Do saúde e a questão dos bombeiros. Essa questão dos bombeiros é interessante, porque tem aqui o centro, cuida mais do lado. E como nós já temos esse problema de trânsito, porque até vindo lá da Independência... Imagina num horário de pico, né? É ruim. Quando tiver essa obra dos bombeiros, vai ser um troço maravilhoso, que vai abranger não só a Petrópolis, a grande Petrópolis. Leonardo Ilha, São José, Parque Farroupilho, toda essa região. O pessoal, no momento que está sendo reformado lá, o posto de saúde, ou o CAIS, eles estão indo aonde? No... Ah, no quartel... Não, não, aquele posto. No Fragomeni? No Fragomeni. Ah, estão atravessando, é bem longe, né? É, bem longe. E muitos estão indo também no hospital municipal, o senhor, Marçal. O municipal também, que está fazendo um belo trabalho. Está lutando aí, né? Esses dias, não sei quem é que... me falou assim, que foi nos dois hospitais grandes, que nós estamos com problema de fluxo, as nossas UTIs estão lotadas, e só tinha uma alternativa aí no municipal. Diz que foi atendido. Sim, sim. O pessoal está indo, tanto do São Vicente e do Clínicas, quando não é uma emergência. Então, é uma emergência... O que é o risco de vida, sim, eles estão olhando para cá, né? É, o bairro municipal. Que o municipal, eu tenho na cabeça, assim, todas as divisões de bairro. O municipal fica na Popular. Ali na Vila Popular. Vila Popular, que antigamente era Rodrigues. Na minha época era Rodrigues. Aí, depois, eles desmembraram aquela área da Popular ali, fizeram o bairro Popular, mas que antigamente era a Vila Rodrigues também. Marcelinho, o lado direito, indo no sentido para o trevo, o lado direito. Sim, onde é que eu moro? Na Gaspar Martins. Onde tem o cemitério, aquele lado ali. Tem o cemitério, a capela. Ali, todas as ruas já são calçadas, asfaltadas? Ou tem algumas ruas que precisam ainda? Todas calçadas. O que nós estamos precisando, o que já estão fazendo no lado de cá, já está sendo feito. A iluminação também é uma coisa importante, que é uma coisa... A iluminação com LED. A iluminação com LED, que vai ser feita. Falta para o nosso lado. Já foi feito no lado de cá, uma parte. E na Avenida Brasil, no Parque Liliar, já tem LED. Tu nota a diferença nítida, né? Porque a LED... E que causa bastante segurança para a gente, né? Que tu... Com iluminação, tu tem mais segurança. Tu chega em casa, não chega no escuro, entendeu? Eu acho que ali, no nosso lado, estava falando asfalto, sinalização, feio. Vai sair um colégio. O colégio vai sair... Municipal. Municipal. Vai sair um colégio ali, que até falei com o GS, faltava algum detalhe no projeto. Vai sair esse colégio. E vai sair... 400 vagas. Opa! Mas tem escola municipal... Tem a escola... A escola... A Escolinha, né? A Rádio Sol. Ah, só tem a E-mail. A E-mail. Que fica ali na... Fica perto da Carta Corsã, por ali. Isso, fica na... Bozano? Bozano. Doutor Bozano. É, é uma quadra e meia da minha casa. Eu moro no... Entre a Bozano e a Tuzã Terezinha. A Gaspar Martins. Eu moro bem no meio. E a parte mais que precisa mais, por exemplo, desenvolvimento, mais coisa e tal ali, que tem pessoas mais carentes, é esse meu lado. Claro. Tu pode ver que o lado de cá já são... É o divisor, né? A classe média para alta. Entendeu? São dois lados. Mas os dois lados estão desenvolvendo dentro da... A ida da van para nós ali foi fantástico. A Stock Center já estava ali. Tem a Universidade Ideal. A UPF é grudada. Então, quer dizer, é um bairro de muito desenvolvimento. É um bairro grande, que nem tu disse, é quase uma cidade. É verdade. Marcelinho, né? Eu não vou fazer que nem o Bolivador. Eu queria desmembrar São Cristóvão do Passos Mundo. Nós vamos fazer um intervalinho e já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A casa dos grandes departes. Estamos retornando com o programa Política em Ação. Hoje estamos conversando aqui com essa figura simpática, Marcelo Chaves. Marcelinho, líder comunitário há muitos anos e atual presidente da Associação de Moradores do grande bairro Petrópolis. Que grande bairro? É uma cidade. Marcelinho, nós estávamos falando antes da questão da infraestrutura, você mencionou que a prefeitura está colocando iluminação de LED, e que as ruas estão mais ou menos. Não, não. Tem alguma rua mais, vamos dizer assim, mais profundão lá, para o lado da São Luís Gonzaga? Sim, ali foi o governo do Luciano Azevedo, nós conseguimos concluir a maior parte da floresta. Mas falta um pedacinho. Floresta é rua. É rua, floresta. e tem um pedacinho ali por causa de uma árvore. Questão do meio ambiente, nós não conseguimos. Mas tem que fazer em volta, né? É, ali tem um projeto que está em desenvolvimento, que ali se ligar vai ser uma alternativa boa também. Porque tu sai de trás, tu sai lá da Moron, tu atravessa a floresta, tu vai sair aqui na Princesa Isabel, aqui embaixo. Nossa, tu desvia, já joga para, lá para o São Cristóvão, o pessoal da Vila Romana. Uma mini perimental. Uma briga. Porque o, qual é uma coisa, esses dias eu estava falando com um cara do aplicativo, qual é a cultura do motorista passionato? É andar na Avenida Brasília Presidente Vargas. E na 7 de setembro. E a mobilidade urbana, eu trabalhei na IPTC em Porto Alegre, eu tenho uma experiência técnica em relação a isso, que a mobilidade urbana tu tem que criar alternativas. Lá. Algumas alternativas, entendeu? Por exemplo, a minha rua, que era uma rua que não tinha movimento, hoje já tem movimento. Que é Gaspar Martins, que é paralela a Moron. Que a Moron tem um fluxo muito grande por causa desse gargalo que cai da coisa. Vai cair na Brasília. Vai cair na Brasília. Tu quer fugir da sinaleira ou tu cai para Gaspar Martins, que é a minha rua, e cai para Moron. Aí lá, agora foi feito um desvio, tu entra na Álvares Cabral, tu já sobe e sai lá em cima no sétimo céu. Foi criado algumas alternativas ali dentro já da Petrópolis, na questão do nome da Brasília. Nossa, e nessas ruas, a Corsã já colocou o esgoto, os canos ou ainda tem muito para colocar? Não. Mas ali está faltando. Ah, lá não teve ainda. Está faltando. esse é um problema, né? Que depois que eles fizeram... O ruim, que quando a Prefeitura bota o asfalto e vem a Corsã esburacando de novo, é... Tá, mas nem no lado de cá, que você disse que é um lado, assim, teoricamente, que as pessoas são de poder aquisitivo melhor, também não tem. não vai vir parece que agora nesse próximo pack que eles querem fazer. Eles fizeram mais no centro... No lado do Boqueirão, no Cruzeiro... No Boqueirão, São Luís, ali na Rodrigues, já tinha na minha época, já tinha, já tinha, e aquela parte de lá, porque a substração deles está lá naquele lado. Eles vão... não sei qual é o projeto, eles vão ter que fazer uma substração para esse lado aqui, né? Sim. Ah, então essa parte ainda não foi, essa estrutura não foi. É, então até é importante ter esse cuidado, porque eu tenho essa visão que nem você. Primeiro fazer o que tem que fazer de canalização para não ficar arrebentando, né? Toda hora é dinheiro... Bá, falar em canalização, agora vamos fazer um resgate. Canalização. A obra que fica embaixo e ninguém vê, né? Ninguém vê. Mas é necessário. Eu trabalhei, na época, eu era presidente da Rodrigues Zé, mas eu trabalhei com o Júlio Teixeira na Sencas também. O Júlio Teixeira foi o cara que fez mais canalização. E ali, naquela parte onde é que eu moro, na Baixada, aquilo tinha que andar de barco. O Júlio canalizou tudo aquilo ali. Canalizou tudo aquilo ali. Então, a Petróleo já é bem canalizada. O Júlio Oswaldo, né? Foram os que mais canalizaram. Não, quem fez as caras o Júlio Teixeira, canalização da Petrópolis, canalização da Andes, canalização da Vila Luísa, ele fez galerias. A da Andes era um inferno. Ele quebrou aquela pedreira, ele fez uma galeria, mas obra que não aparece. É, mas se eu vejo a importância com esse... Para hoje, hoje não estava grande. Efeitos climáticos que estão dando. É. É todos esses bairros aí. Mas o Júlio era um cara que era da saúde, ele era humanista, sanitarista, ele tinha essa visão. E fez as obras embaixo da terra e que hoje, e na época assoriou, que deu uma enchente naquela, no início do governo, deu uma enchente na Entre Rios ali. Deu, aí ele assoriou. Entre Rios agora foi em setembro também? Aí o Pedro também fez um movimento, quando deu a próxima chuva, já... É, porque ali é uma bacia, né? É uma bacia. E é bem complicado. Se tudo mexer, tem que mexer. E o problema é o lixo também, né? Vamos falar então sobre o lixo. Falta uma conscientização ambiental do povo. Eu até anotei aqui, Marcelinho. Pelo tamanho da extensão do bairro, principalmente no lado direito, ali onde você mora, tem muitos terrenos baldios. E normalmente não é um morador o vizinho que larga. Às vezes o pessoal vem de longe para largar. Como é que está essa questão do lixo, dos terrenos? Como é que a prefeitura está conseguindo modificar o pessoal? Aonde que eles largavam o lixo e coisa lá nessa floresta, hein? Por isso que é importante sair essa rua, porque ali não era nem questão de lixo. Ali era desova de... Pascar de carro. Ah, né? Não, de polícia, carro de polícia. E para nós é importante. Até a próxima reunião que eu tiver com o Pedro, vou lembrar ele que aquilo ali é o cara ali e dá para fazer. Tem um terreno ali da nossa, da associação, que quando fizer essa sala dá para fazer até uma pracinha. Ah, isso é importante. Não deixar o copário, né? É, entendeu? Porque tendo pracinha tem movimento, tem gente. evento, né? Porque aquele tem um lado ali não tem praça. Essas praças que o Pedro tem feito é praça com câmera, né? Isso já passa... Iluminação de elétrica com câmera já traz segurança. Então, o lado direito aqui não tem praça pública. Só tem lá o sétimo céu. Só o sétimo céu. Então, esse pessoal de cá que é o que mais iria usar. É, mas... Então, já é uma demanda que o Pedro está precisando. Sim. Eu vou pedir junto... A Corsã fazia as canalizações. Uma praça pública pode usar até esse espaço que está acendido para a associação. E questão de assim de... do lixo urbano. A prefeitura tem feito um programa em Cidade Limpa. Sim. Vocês já tiveram oportunidade dos containers? Sim, os containers ali já... Algumas ruas minhas já foram contempladas. Eles fazem para o bairro, né? Sim. Mas eu estou sempre em cima. Porque o meu bairro é grande. Então, o pedido é grande. As pessoas pedem. Sim. Mas o secretário Alexandre, muito bom e atencioso. Sempre dando atenção e me dando retorno. Às vezes, tu pode resolver ou tu tem que entrar dentro do cronograma, né? Claro. Entra no cronograma. Mas resolvendo, eu disse, não me interessa ser 10 ou 30 dias, mas que resolver, eu pô... Claro. Linha de ônibus, como é que está o atendimento da linha de ônibus, principalmente para a comunidade do lado direito ali da Petrópolis? Nós estamos. Nós estamos bem de ônibus. Nós temos o Nenê Gref. Prefeitura Nenê Gref? Não, Nenê Gref. Não, Nenê Gref. Petrópolis. 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 Aí depois tem o BR, Farroupilha, que passa ali, são duas linhas. Passa duas linhas e depois ainda vem o Morada do Sol, que ele desce e vai lá na São Luísa e volta ali para a Avenida. Então, três linhas, contemplado, estou falando do meu lado. E depois, o outro lado tem a linha Petrópolis Operária, que faz o lado de lá. O pessoal usa menos o negócio. Me diz uma coisa, Marcelinho, hoje o que você teria de... A gente daqui a pouco está se encaminhando para o final do programa. O que você teria para dizer para os nossos ouvintes ou para a sua comunidade da maior necessidade no momento do bairro? Nós já falamos aqui da Corsã, que a Corsã vai fazer com certeza a canalização. Falamos da necessidade e às vezes tem pessoas que criticam a questão das praças e eu acho um grande equívoco. Eu acho um grande equívoco. Tem gente que até diz assim, eu quero que tire a praça da avenida, diminua para aumentar o fluxo de veículo. Quer dizer, são visões diferentes. Então, na verdade, a praça tem que ter como lazer e como momento de diversão da comunidade, né? Então, isso está faltando lá. O que que teria que tu... Questão de mobilidade urbana. Eu tenho uma ideia que eu trouxe de Porto Alegre. Eu trabalhei na prefeitura em Porto Alegre também. Trabalhei na Carrias, trabalhei na IPTC, que faz toda a mobilidade urbana em Porto Alegre. E trabalhei no Demar, na questão da habitação em Porto Alegre. Olha, cara, isso aí tem que... É uma decisão audaciosa. Tu vai mexer com a CISA, CDL. Eu tiraria o estacionamento da Avenida Brasil e vou fazer uma faixa azul para os ônibus para dar fluxo para os carros que daí não precisava mexer nessa questão da praça. Sim. Né? Porque se tu faz... Deixa... Faz o corredor do ônibus. Faz o corredor do ônibus. Tira o ônibus que o ônibus fica costurando... Ônibus, viatura da polícia e ambulância. Ambulância. Já resolvi o problema da ambulância também. Entendeu? Mas lá na Petrópolis não tem esse problema porque as avenidas é largas, né? É larga. Mas se tu pegar do centro ao Boqueirão... É verdade. Porque o que... E oi, por essa... Esse negócio que eu falei que é uma cultural do motorista andar na Avenida do Brasil, nós temos que dar um fluxo melhor na questão da mobilidade. E o que tu falaste, perguntaste, essa questão, eu creio que a Petrópolis nós queria que criar uma alternativa, um escape que poderia ser esse viaduto do sétimo céu para fazer o escape ali, para ter uma alternativa. Porque hoje nós só temos uma mobilidade urbana. Então tá, Marcelinho, nós aqui da TV Câmara, né? Foi uma honra receber você. Esperamos que você venha em outros momentos. e daria para nós fazer duas horas de programa aqui com a experiência que tu tem. Mas é importante que o bairro Petrópolis está bem representado na tua gestão, né? e as coisas estão acontecendo e vão ficar para melhor, né? Com certeza. E o Petrópolis é um bairro sempre em desenvolvimento e por tudo que tem de empresas e de... e a questão dos estudantes das faculdades ali. Nós somos um bairro bem desenvolvido e mercado, a parte de gastronomia, também também temos uma noite forte ali com bar, pano, tem tudo na Petrópolis. É uma cidade. Tem uma cidade, né? Então eu acho que eu estou bem bastante feliz. Mas eu estou no meu último mandato. Eu falei para mim que eu tenho bastante mulher na minha associação e eu disse ó, eu quero uma sucessora e alguém vai ter que... Nós estamos encerrando o programa Política em Ação e agradecemos a presença do Marcelinho e até o próximo programa. Uma boa noite.